Aproveite, viu, porque agora vão mais do que nunca fazer uma grande prestação de serviço. Quando a gente fala em direito de família, a gente não pode esquecer que a criança tem que ser sempre preservada. E quando o assunto é guarda de filhos, as dúvidas são muitas. Então aproveite o espaço, mande suas perguntas, mulheres.tvgazeta.com.br e no Instagram, arroba Gazeta Mulheres, pode mandar suas perguntas também. Doutora Júlia Brito, que é advogada, está com a gente hoje para falarmos sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, vamos começar com as perguntas que já chegaram para a gente? Porque é bom que a gente já vai exemplificando através de perguntas. O Sandro diz o seguinte, como funciona a guarda compartilhada? Me separei faz um mês, minha mulher saiu de casa e levou meu filho junto. Na hora deixei, pois fiquei com pena do garoto estar longe da mãe. Então, Kátia, nesses casos, na verdade, como você mesmo disse, a guarda compartilhada, ela veio para visar o bem da criança, porque é a que mais sai prejudicada nesses casos. Então, nesse caso, cabe tranquilamente a guarda compartilhada, né? Que, na verdade, é a divisão de deveres dos pais e da mãe. Então, as decisões vão ser divididas igualmente em relação à escola, à saúde e à educação em geral. Todas vão ser divididas. Mas não necessariamente a moradia vai ser dividida meio a meio. Então, não quer dizer que a criança vai passar 15 dias com o pai e mais 15 com a mãe. Não. Ela pode morar com a mãe e visitar o pai esporadicamente ou vice-versa, mas as decisões em relação àquela criança vão ser divididas entre o pai e a mãe. Agora, gente, os direitos e os deveres, né? Exato. Porque, normalmente, as pessoas pensam em direito, mas esquecem do dever. Quer dizer, assim como se compartilha a educação, se compartilha os gastos com o homem e com a mulher. Com certeza, as despesas. Tudo 50% para cada um, né? 50%. Na verdade, não é só 50%. É de acordo com a proporção dos ganhos. Ah, não, digo assim, você vai ter que cuidar do filho de determinada forma. Ah, tá bom, mas você vai no juiz, eu não posso pagar a mesma coisa que ele paga, mas por direitos, se os dois ganharem a mesma coisa, cada um tem 50% de obrigação, né? Exatamente. Os deveres também são iguais nesse caso. Agora, e para a criança, que muitas vezes é pequenininha, eu não sei se é esse o caso. É, não dá para saber. Tem pais que buscam a guarda compartilhada, compartilhando também a moradia. Tem criança em determinada fase que não se adequa tão bem, né? É verdade. Nesses casos, principalmente de recém-nascido, há uns dois anos, até três anos, o juiz vai recomendar que não se use a guarda compartilhada, né? Aí, recomendaria outro tipo de guarda. É justamente porque a criança, nessa fase, fica muito apegada à mãe. Então, é difícil, né? Ainda mais quando se está amamentando, é difícil ficar longe da mãe. Então, nesses casos, ele vai recomendar outro tipo de guarda. Então, o santo tem que entrar na justiça para conseguir a guarda compartilhada, né? Exatamente. De boca, também nunca é bom a gente fazer na alta. Não, nunca. Por mais que seja uma boa relação entre o pai e a mãe, sempre procure um advogado para que o acordo que você fez de boca seja homologado na justiça, né? Seja firmado na justiça. É sempre bom ter o valor jurídico desse acordo, porque senão, infelizmente, se um dia um vira a cara, esse acordo não vale de nada. Isso pode acontecer. A gente espera que não aconteça. É, é verdade. Mas a prática é bem diferente da teoria, né? É. Vamos ver mais uma pergunta? Carlos, estou separado da minha ex-namorada e eu não posso ver minhas duas filhas, que são gêmeas e ainda tenho que pagar 70% de um salário. O que eu posso fazer para ter a guarda? Então, como a gente já falou aqui, ele pode fazer, ele vai entrar com uma ação de guarda compartilhada, pedindo e expondo ao juiz que ele não via as duas filhas e que ele precisa, é conveniente, as filhas têm que ver o pai, têm que ter ambas as partes na convivência dela para o resto da vida. É muito importante. Agora, em relação, ele falou que paga 70% de um salário. Como eu já disse aqui, a parte financeira não interfere na guarda. São coisas distintas, né? São coisas distintas, exatamente. Mas o que ele tem que fazer é fazer um requerimento na justiça pedindo a guarda compartilhada. Mas aqui ele está falando que o que eu posso fazer é para ter a guarda. Acho que ele quer a guarda das meninas. Totalmente. Total, né? Na verdade, é assim, para se ter a guarda unilateral, você tem que mostrar ao juiz que a parte contrária, a mãe, no caso, nesse caso, ela não cuida bem das crianças, né? Ela não leva a criança na escola, não leva a criança ao médico, isso é... Aí sim o juiz pode reverter uma guarda. Mas é difícil, né? É difícil, né? Porque é difícil ter mães que não cuidam bem das crianças, né? E os pais também, nesse caso. Mas é que as crianças são mais apegadas às mães. É, mas e outra coisa, né? Dependente químico, uma dependente química pode fazer com que o juiz tire a guarda das meninas e faça para o pai. Isso sim, né? Sim, sair também durante a semana. Na semana, sair à noite, deixar sozinho, em casa, né? Por mais que esteja dormindo, é um risco, né? Boa. Criança é... A gente não prevê o que vem. Então, tudo que pode colocar a vida das crianças em risco, pode fazer com que o juiz tire a guarda da mãe e passe para o pai. Exatamente. Só isso. É. Então, busque seus direitos, tá, Carlos? Constitua um advogado, isso é importante. Vamos ver mais uma pergunta? Da Fabiane. Sou mãe de um menino cuja guarda se encontra com o pai? Gostaria de saber se essa guarda compartilhada serve para o meu caso? Sim, Fabiane. Ela serve, sim, para o seu caso também. Mas, como eu disse, às vezes as pessoas confundem a guarda compartilhada com a guarda alternada. Que é, a guarda alternada, a criança fica, de fato, um período com a mãe e um período com o pai. Na guarda compartilhada, não. Ela pode ter, aliás, ela tem que ter uma residência fixa e pode ter as visitas, mas as decisões em relação àquela criança é que são divididas. Então, nesse caso, hoje, as decisões, pelo que está aqui, são do pai, exclusivamente do pai. Se ela requerer a guarda compartilhada, ela pode ajudar na criação dessa criança. Mas, gente, lembrar que isso tem que ter um equilíbrio do casal gigante, né? Fundamental que a relação seja, pelo menos, civilizada. É. E relação civilizada é aquela que você não coloca a criança no meio como uma barganha entre o casal, né? Que é o que mais acontece. Aliás, é para isso que a guarda compartilhada veio, que a sua nova lei veio. Justamente para criar essa relação de equilíbrio entre a família inteira. Por mais que ela não seja mais uma família, é para criar esse equilíbrio para se ter um convívio bom, né? Porque quem sofre mais é a criança, né? Infelizmente, é a mais prejudicada. É. Então, Fabiana, busca um advogado, tá? Para te orientar no seu caso direitinho e dar a entrada no processo todo. Vamos ver mais uma pergunta? Samuel, nunca tive um relacionamento estável com a mãe do meu filho. Hoje, ele tem um ano e três meses e desde os quatro meses, ele fica comigo três dias por semana. Pago pensão e ajudo sempre que necessário. Moro com meus pais, trabalho como autônomo. Ela não tem nenhuma renda. O fato de não trabalhar de carteira assinada e não constituir família pode me atrapalhar em uma possível guarda definitiva? Em uma guarda definitiva, talvez. Mas isso depende muito de como ele vai demonstrar isso. Então, nesse caso, apesar de ser autônomo, ele pode demonstrar que ele tem uma renda fixa. Sim, porque a mãe da criança não tem renda nenhuma. Exato. Então, ele pode demonstrar que tem uma renda fixa e o fato de não constituir família, tendo o auxílio dos... Tendo a família, né? Os avós, os pais, os avós da criança, isso pode ajudar. Mas isso depende muito de como ele vai demonstrar essa situação para o juízo. O que o juiz vai pensar? Ele vai pensar no bem-estar da criança, né? Uma criança de um ano e três meses é muito pequenininha, né? Exatamente. Exatamente. É aquilo que a gente falou, aquela idade que ela necessita da mãe. Então, talvez, nesse caso, ele não consiga essa guarda definitiva, né? Mas pode ter a guarda compartilhada, que ele vai participar da vida da criança. Agora, não ter um relacionamento estável com a mãe da criança não muda nada, né? Não. Nunca ter tido. Não muda nada. Os direitos da criança são os mesmos. E não é o direito da mulher, Samuel. É o direito do filho. Exatamente. Quer dizer, a mulher não pode não ter direito à pensão e outras coisas. Mas o filho sempre tem, né? Exato. O filho, isso não muda de jeito nenhum. Então, busque um advogado também. Tá, Samuel? Vamos ver mais uma? Suara, quero saber se essa lei é obrigatória e se os filhos têm direito de escolha. Vamos lá. São duas perguntas em outra. Na verdade, essa lei, ela, depois da mudança dessa lei, ela não virou, não é que ela virou obrigatória, mas ela é regra. Então, em casos em que os pais não conseguem ter uma relação civilizada, o juiz vai optar pela guarda compartilhada, para que eles forçadamente tenham esse equilíbrio de decidir a vida da criança. Então, ela não é obrigatória, mas ela é a regra hoje. Mas, claro, tem as suas exceções. Tá. Quanto aos filhos, eles não têm direito de escolha, principalmente porque eles não têm discernimento completo. E, dependendo da idade, quanto menor, tem muito a influência dos pais. Então, eles não têm esse direito de escolha porque eles não têm a cabeça formada por eles, né? Eles não têm um amadurecimento ainda importante, né? Exato, exatamente. A partir de qual idade, mais ou menos, claro que isso faria de criança para criança, né? Que os pais, ou um dos pais, podem pedir uma análise com o psicólogo e tudo mais. Na verdade, a análise com o psicólogo é desde criança, né? Desde recém-nascido, não. Mas, desde os dois anos, quando a criança começa a falar, começa a ter atos, né? Não necessariamente da fala, mas com um demonstrar carinho ou não. Enfim, desde pequena, ela tem esse acompanhamento, pode ter esse acompanhamento psicológico que fala pela criança. E o juiz pode pedir isso, né? Sempre. Aliás, ele é, não digo obrigatório, mas é sempre recomendado que ele peça, porque o juiz não tem capacidade para distribuir a cabeça da criança. Mas, a partir dos 12 anos, 13, a criança é ouvida com mais aptidão, assim, né? Ela tem mais aptidão para falar, a partir dos 12, 13 anos. Tá. Mas, também não é muito ouvida. É sempre de acordo com o laudo psicológico. Que é melhor, né? Sem dúvida. Não se sabe se um dos lados está influenciando a criança. Exato. E, como eu disse, às vezes ela não expressa em palavras, às vezes ela foi forçada a dizer uma coisa, mas ela demonstra a outra, no final das contas. Ou ela acha que vai ser mais fácil para ela, na casa de um ou de outro, né? Também, também. Então, o juiz, na verdade, ele está ali não para punir os pais, mas para proteger a criança, né? Exatamente. É isso que, às vezes, eu vejo que muitas pessoas ficam revoltadas com a justiça, mas ela está querendo proteger a criança. Numa separação, num divórcio, ela é a mais prejudicada. E ela não tem voz ativa. Esse é o maior problema. É verdade. Então, Suara, busca ajuda do advogado também, tá? Vamos ver mais uma dúvida? Ademar. Sou divorciado há quatro anos, tenho uma filha de onze. Atualmente, estou casado com outra mulher. Minha filha adora madrasta e passa a maior parte do tempo em minha casa. Preciso de juiz para mudar para a guarda compartilhada ou acertar com a mãe dela. Então, Ademar, na verdade, você pode acordar com a mãe dela, isso é totalmente recomendável. Como eu disse, a relação civilizada, ela é muito melhor. Importante. Exato. Só que é importante que você vá à justiça e dê valor jurídico a esse acordo que você vai ter com essa mãe. Isso que é o mais importante. Porque no futuro o pensamento pode mudar e então pode reverter qualquer tipo de acordo. É, eu acho que quando o assunto é direito, a gente tem que fazer sempre da forma legal, né? Exatamente. É sempre melhor remediar do que prevenir e do que remediar. Principalmente, gente, porque hoje a pessoa pode estar legal concordando. Amanhã, sabe Deus por quê? Ela pode mudar de ideia e aí pode causar um problema que a gente pode prevenir com uma atitude tão simples, né? Ainda mais em casos como a Ademar, que já tem uma segunda mulher, então nem sempre é aceitável uma outra filha, né? De outro casamento. Ou, no caso, ele diz aqui que a filha adora ficar com a madrasta, mas vai que a mãe da menina também fique com os ciúmes lá pra frente. Exato. Gente, não custa. Vai pro advogado, fala, ah, vou gastar com o advogado, vou gastar com o processo. É rápido. Quando é consensual, é sempre mais rápido. O problema é quando entra em letígio, em briga e a situação se arrasta, né? Exato. Então, Ademar, busque um advogado também, tá? Olha, se você tá assistindo a gente, quer sugerir algum tema pra nossa prestação de serviços, fique à vontade, mande suas sugestões, mulheres é arroba tvgazeta.com.br ou no Instagram, arroba gazetamulheres. Doutora Júlia Brito, que é advogada, volta e a gente esclarece aí suas dúvidas. Obrigada pela participação. Obrigada. Adorei, viu? De conhecer. Obrigada mesmo.